Bom dia Marquinhos, tudo bem? Amigo, vou querer fazer um pedido, você está fazendo entrega? O seguinte, eu vou querer duas quentinhas, uma você faz com arroz piamontese, certo? E picanha de uma picanha de porco flambada ao vinho, certo? E a outra, você vou querer com yakisoba e um chopp suí de carne, tá ok? Aí você faz aí, manda deixar aqui em Mossoró na primeira etapa do Conjunto Van Rosado, certo? Você vem deixar e traz troco para 20, tá bom? Aí me diga só quantos minutos você faz a entrega? Como é que o cabarraio fazia um pedido desse que eu não conheço nem o que diabo de arroz é esse? Arroz piamontema e picanha inflamada no molho, não sei, por causa da diabo de pedida amaldiçoada é esse? Ah Marquinhos, outra coisa, você tem sobremesas aí? Manda duas também? Você manda uma sobremesa de tiramisu, certo? E manda uma toalha felpuda de chocolate, ok? Aí eu fico no aguardo, beleza? Aí eu mesmo troco para vinte, troco para vinte, tá bom? Meu amigo, que diabo de sobremesa é essa? Você quer uma sobremesa de tiramisu e uma de toalha de chocolate? Mas rapaz, que diabo de pedida amaldiçoada é esse? Pelo amor de Deus. Meu amigo, é o meu restaurante aqui, não tem como fazer esse pedido não, porque eu não conheço nem essa mercadoria. Meu amigo, essa toalha suja de chocolate é bem facinho de eu fazer. E esse ato de sopa é fácil também, porque minha mulher é uma das melhores fazedoras de sopa aqui do Rio Grande do Norte. Aqui na minha marmitaria faz fila com o meu barriga cheio aqui para comprar sopa. Se você quiser, dá certo. Quanto tempo demora, meu amigo? No mínimo uns dois anos. Porque só uma semana foi para me ler. E vai levar um ano e meio para me conseguir esses produtos. Porque eu nunca vi isso na minha vida, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, é um pedido complicado. Meu amigo, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, quanto tempo tem esses pedidos complicados, não vem pedir aqui na minha marmitaria, não. Passa no outro canto, em nome de Jesus. Ai, para baixo da égua. Um cabra bem cabuladinho aqui, um fresco desse, um negócio desses pedidos aí complicados. Eu não tenho para vender não, meu amigo. Por enquanto, meu amigo, para sair rápido, tem ovo estralado e ovo cozido. Se você se interessar, é só passar o endereço. Ligou, chegou.